Que cheiro é esse? Cheiro de talco. Olha, gente. Cadê? Quem tá querendo saber qual perfume de Bruno Fonseca, tá aqui o perfume. É o perfume da vovó. A vó dele comprava esse perfume quando ele era bebezinho, passava no bumbudinho dele. É verdade. Quando trocava a fraldinha dele, passava no bumbudinho dele. Como é o nome da tua vó? Dona Raimunda. Dona Raimunda, lá do Santo Antônio. E aí, o que ele fez agora? Que ele é um feito, um boné. Foi lá, comprou um pra ele e outro pra vó dele. Exatamente. Uma delícia. Tá botando... Perfum... Cheirinho de talco. É uma delícia. Eu não vou botar pra não misturar com o meu que eu passei de manhã, mas olha... Uma delícia. Tá aí, ó. Quem quiser me dar de presente também, compra lá naquela loja chique, né? Que tem aqui. É pra você tá lá no Top. É lá no Top. É lá no Top. Quanto é? 49 reais. 49 reais é o perfume predilecto. Porque não importa o preço. O que importa são as memórias. Entendeu? Princesinha dos 40, olha só. Quero mandar um grande beijo aqui pra minha amiga Lani Pinheiro, que tá assistindo com a Julie, aí, o programa da comunidade. Um beijo lá na Colônia. Colônia? É. Colônia Antônio Aleixo ou Colônia Livregochado? Aqui é Colônia Antônio Aleixo. Tá ótimo. É Colônia. Então, a gente sairá da Colônia Antônio Aleixo, que é longe. Pra lá, pra Passa 14, manda um beijo pro André Henrique. Cinco aninhos. Vamos dar uma vez pra você. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Cadê a fotinha dele? Olha que coisa. Olha, menino, se eu te pego, eu te mando. Se eu te pego, eu te mando. Já vem daqui do time, Nilza? Olha, atenção, dica pro pai e pra mãe. Faz que nem a Nilza. A Nilza postou uma foto, um dia desse na internet, das três filhas e o esposo, o Dino. Grande Dino, um abraço. Pequenininho. É, aí, já pequenininho e depois grandão, as meninas grandonas. Grandonas, elas já. Coisa mais, precisa botar uma parede aqui, né, Nilza? A BTC tava jogada em cima dela, ela bem assim, ó. Não, em detalhe, a menor parece ser a maior de todas, né, Nilza? A menor, né? É, a menorzinha. É caneludo igual o pai. Um beijo pra família toda de Nilza, tá? E agora a gente vai de definitivo. Tipo o Dino e pra todo mundo. Um grande Dino, meu respeito a você. Olha só, a gente vai em definitivo agora aqui pro nosso Senhora das Graças, com o nosso Emerson, contado na minha casa agora. E o que que vai acontecer, Márcia? Vai ganhar premiação se responder a pergunta qual o nome do portal aqui da nossa TV. E o nome do nosso portal é Portal em Tempo. Na minha casa agora, no ar. Qual é o nome do nosso portal? Portal em Tempo. Alô, Emerson Santos, ao vivo agora, na minha casa agora, direto pro Nossa Senhora das Graças. É contigo. Eu estou diretamente aqui da rua São Luís e aqui é o Beco São Luís. Estamos ao vivo e tem telespectador aqui nesse beco aqui. Esse beco dá acesso, gente, àquela rua que passa em frente à TV em Tempo. Olha lá, olha aqui. Olha só esse beco aqui, que é o Beco São Luís. E tem uma telespectadora aqui, uma telespectadora querida. Tudo bem? Tudo bom. Qual o seu nome? Cláudia. Dona Cláudia, eu posso entrar nessa casa? Pode. Então pronto, vamos entrar aqui. Tem umas flores aqui, ó, né? De decoração. Ah, a senhora que faz, ó. Estamos ao... O Zanato. Ah, é? Tem, né? Olha, Mexã. Olha aí, ó. Tem aí, estamos ao vivo aqui na TV. Olha, cheio de coisa, de mimos, né? De Natal. Olha só que bacana, né? Ah, e o que que é isso aqui? Os docinhos que eu faço. Por um acaso, se ela não me dá um... Pode? Pode? Pode um docinho? Márcia e Bruno, baba. Não, eu gosto do branquinho, do branquinho. E tá geladinho. Olha só o que ela faz. Quanto é o quê? É três reais. Três reais. Tá barato, hein? Deixa eu pegar esse aqui. Arrasou, bonita. Deixa eu provar aqui. Vem, brigadeiro. Nossa. É o tradicional. Delicioso. Meu Deus do céu, que coisa. Esse aqui é o chiqueiro. Ah, pode comer à vontade? Pode. Então pronto. Aí tem uma bananinha, tem uma manga. Se quiser, tem biscoito. Biscoito. Deixa eu ver a geladeira. Deixa eu ver a geladeira. Delicioso. Olha, o chá, né? Para a barriga, né? Aí tem aqui um... O que que é isso aqui? Frango, né? Frango. Frango. Aí tem mais frango temperado. O que que tem nessa panela? Mais frango. Nossa. Aí tem calabresa aqui também, né? E tem aí para fazer aquele suquinho, aquele chá de laranja, né? Tem certeza. E aqui tem mais coisa aqui. Olha aqui, ó. Tem o jaraqui. Olha o jaraqui. Quem come não sai mais daqui. Aí aqui tem o que mais? Ó, invasão mesmo. Olha só. Rabanada, um bolo. Isso aqui é do Natal, é? Ano novo. Ano novo. Ah, bacana. Olha, macarronada rica. Olha aí, ó. Aqui coloca um ovo frito dentro. Aí tem chocolate. Bala de... Olha, rapaz. Isso aqui é legal, hein? Apenas um real. Bala de magalha da Thaia. Eu não vendo, Bala de magalha. Ah, tu não vende não, né? Só meio para a garganta, né? Ah, tá certo. Deixa eu dar uma olhada aqui, panela. Vamos lá. Aqui o feijão. Deixa eu sentir o cheiro desse feijão. Esse feijão é de quando? De hoje, amor. É de hoje? Cadê uma colher? Cadê uma... Não, quero uma colher para provar esse feijão rapidamente aqui, minha amiga. Rapidamente. Olha, tá bem consistente. Olha aqui. Olha só que bacana. Olha isso, gente. Que maravilha. Caldinho de feijão. Deve estar quente, né? Deixa eu ver aqui. Nossa. Delícia. Cadê a varinha? Nossa, que delícia. Gostei. Acho que eu vou almoçar aqui. Aí o arrozinho. Aí nós temos aqui o franguinho com cebolinha. A senhora mora com quem aqui? Eu, meu esposo e meu filho. Ah, tá. Qual o nome do esposo? João Bosco. João Bosco? Aquele cantor? Ainda não. Ainda não. E o nome do marido? Não, esse é o marido. O filho é Severino Breno. Como? Severino Breno. Severino Breno. É o seguinte, olha, gente. Eu vou levar. Tu me deu isso aqui, mulher? Dei, sim. Ah, tá. Eu pensei que tem que comprar, senão ia colocar na conta da Nilza. É o seguinte, minha amiga. Qual é o nome do portal da TV? Tempo. Eu falei que... Ganhou! Da Loja Variedades, Salmo 91. Olha, esse jogo de panha tava precisando. Com certeza. Olha aí, que bacana. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Desejo, desejamos a você um ano de realizações. O ano começou muito bem. Com certeza, pra todos nós, né? Com saúde, paz. Você manda beijo pra quem? Pra todo mundo que tá vendo a gente. Então pronto, beijo em você também, na família. Meu brigadeiro! Olha que bacana. Olha a TV! Então vamos, gente. Vamos correr aqui. Vamos que vamos. Estamos ao vivo. Esse quadro tem dado o que falar na cidade, que é o quadro Na Minha Casa Agora, que é um quadro que leva os prêmios da Loja Variedade Salmo 91. E não é só os prêmios. É o carinho, é o respeito, é aquele retorno que o nosso telespectador da TV em tempo e programa agora tem com a gente, né? Então, assim, quando a gente visita os bairros, quando nós vamos à casa das pessoas, esse é o único programa da TV amazonense que faz isso, gente. Não existe outro. Se existir, vai ser cópia, tá? E olha o seguinte. Posso entrar? Olha, posso entrar aí esse cachorro? Segura o cachorro, menino. Pelo amor de Deus, vai me morder esse cachorro? Olha, tem uma conta aqui do correio. O ano começa pagando conta, né? Segura o cachorro. Como é o nome do cachorro? Louco. Hã? Louco. Louco? Eita, essa noite pediram a tua alma. E essa fofinha linda? Qual é o teu nome? Hã? Qual é o teu nome? Lara o nome dela? Laura. Laura. E aí, mulher, bora entrar aqui na tua casa aqui. Cadê a cozinha? Onde tem cozinha? Ah, não tem? É o seguinte. Qual é o nome do portal do grupo Raman Neves de comunicação? Portal em tempo. Tem certeza? Tenho. A bíblia luta? Olha que fofa o nome dela. Isso. Olha que lindo. Olha que você acabou de ganhar da loja Variedade Samo 91. Esse lindo ferro, tá bom? Dessa marca legal. Tá bom, minha amiga? Tá. E obrigado pela audiência, amigo. Obrigado. Pela participação, tá bom? Vamos que vamos. Deixa eu ir, gente. Um abraço, tá? Tchau, tchau, querido. E é isso, gente. Esse é o carinho, esse é o retorno que a TV em Tempo e o grupo Raman Neves de comunicação oferece pra vocês, que é bacana, né? Você telespectador. Agora é o seguinte. Eu vou entrar na próxima casa. Agora é o seguinte. Estão me perguntando muito como é que faz pra participar os bairros? Mas você tem a ferramenta na mão. Você pode visitar o nosso Instagram e o Facebook, a página do programa agora e deixar o seu bairro, seu endereço, né? E deixando também a sua dica pra você. Oi, tudo bem com a senhora? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Deixa eu ver. Qual é o seu nome? Lina. Lina? Lina. Posso entrar, dona Lina? Eu gosto das bandeirinhas. Olha as bandeirinhas aí, ó. As bandeirinhas. Esse cachorro não morde, não? Não morde, não. Cala a boca, cachorro. Deixa eu passar. Abra aqui pra eu entrar aqui na sua casa. Estamos na rua São Luís, aqui no bairro Nossa Senhora das Graças. Olha aqui a casa dela. Onde é a cozinha? Posso entrar? Aqui. Ah, é? Pronto. A senhora mora com quem aqui? Eu moro com seis filhos. Seis filhos aqui. Ah, e quatro netos. Olha só. Vamos pra geladeira. Eu guardo a geladeira. Geladeira. Olha aí. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é... É vinho. Vinho, né? Não sou eu, não. Ah, entendi. Aí tem macarrão, laranja, água. O que é que tem aqui? Ah, é... O que é isso aqui? Isso aqui. Girimum? Girimum. Ah, olha. Caralho. Ah, eu tô errada. Já perdi. Aí tem cheiro verde, água. Olha essa água, é ótimo pra beber, viu? Aí tem ração, aí tem... O que que tem aí em cima? Ah, o quê? Colorau! Gosto de colorau. Ah, gosto. Aí tem a máquina de lavar aqui. Aí vamos aqui pras panelas. Aqui, ó. Nós temos um macarrão aqui. Tem esse macarrãozinho aqui. Não é de hoje, não, né? Não, não é de hoje. Calma, Nilzinha. Como uma deusa. Ah, esse arroz é de hoje. É de hoje. Eu sei que caiu tudo. Ah, meu Deus do céu. Calma, Nilza. Tu tá muito nervosa. Deixa eu ver aqui. Olha só. Hum. Gostou do tempero? Ai, que delícia. O que que foi? Alho, um pouquinho de... Alho, é. Tem sazon também. Pode fazer o meu tempero com sazon. Que maravilha. Fazendo mexam, minha amiga. Há quantos anos você mora aqui nesse bairro? Há 59 anos. 59. Casi aqui. Casou? Casei, tive filho. Tem um neto aqui. Moram tudinho comigo aqui. Como é o nome? A senha é o seguinte. Qual é o nome? Do portal do Grupo Raman Neves de Comunicação. É portal em tempo. Tem certeza? Absoluto. É que eu assisto sempre. Não quer ajuda, não? Não, não precisa. Não quer ajuda do baixinho, não? Não. Sério? Sério, é verdade. Ganhou! Olha só, a senhora acabou de ganhar da Loja Variedade Salmo 91. Esse conjunto de copos. Olha só de sobremesa. Tá precisando mesmo. Tá precisando? Tá precisando de copos. Pronto. Muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Obrigada a vocês todos, tá? Manda beijo. Beijo para os meus netos que estão me assistindo todos aí. Meus filhos também. Tá certo. Querida, muito obrigado. Um ano de realizações para vocês. Para vocês também, tá? Muito obrigada. Eu gostei muito, tá? Amém. Agora é o seguinte, gente. Eu volto aí no estúdio com Márcia Lasmar. E aí, o Bruno Fonseca. Porque eu quero saber, eu quero saber junto com o telespectador, qual é o bairro e a zona de Manaus que eu estarei na próxima quarta-feira. Tenham todos uma excelente, maravilhosa. Um final de semana abençoado. E eu volto na quarta, ao vivo, aqui no programa Agora, na Minha Casa Agora. Beijo! Bife tá pra pular na cara do Bastinho, meu Deus, o Bife. Tá com medo, né? Bife tá pra pular na cara dele. Na quarta-feira, o Emerson Santos estará lá na Zona Leste, no bairro Jorge Teixeira. Alô, Jorge Teixeira. Jorge, Texas. Alô, Jorge Teixeira. A primeira etapa, porque ele me chamou de Márcia Lasmar, e ele entrou assim, aguarde o Emerson Santos aí no seu bairro, viu? Levando muitos tênis da variedade Salmo 91. Agora eu peço pra que o nosso diretor de TV olhe pra esse bolo aqui, que já tá aqui, nosso amigo Lucas da Cia Brigadeiria. Eita, bolo bonito. Que bolo é esse mesmo, hein? Então, Bruninho, essa é uma novidade da Cia, como havia prometido pra esse ano. A gente tá com um novo cardápio, novos tamanhos de bolo, novos kits. Entra lá na página do Instagram da Cia, arroba Cia Brigadeiria. Você vai conferir ou entra em contato no 993-44-9227. Esse bolo aqui é o bolo de baba de moça, Bruninho. É o bolo de baba de moça. Baba de moça. Isso. A Vanessa babou aqui. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Sim. Deixa eu te falar uma coisa. O pessoal tá com raiva de ti. Por quê? Porque tu não trouxe brigadeiro. Eu trouxe, tá surpresa aí. Ah, é? Tô bonitinho. Então pode roubar o dito lá? Pode. Pode, depois a gente rouba, então. Olha só, agora premiaram ele no próximo bloco. E você vai ligar aqui pro nosso 3307-3950 e não vai dizer alô. Você vai dizer se a brigadeiria difícil é comer só um. Repita. Repita com toda certeza. Pra você de casa a gente sempre dá o melhor, não é mesmo? Você vai ligar pra cá, pro 3307-3950. Para, Cargui, Cargui tá rindo ali, ó. E você não vai dizer alô. Você vai dizer se a brigadeiria difícil é comer só um. Aplausos. Joga pra mim. O que que foi que tu disse? Tô falando que é tu, mulher. Tô aqui. Eu tô bem aqui. Estou bem aqui. Vou conversar com o Junior Souza sobre a agenda de shows. Ele vai dizer pra gente onde é que ele vai cantar nesse fim de semana, hoje é sexta-feira. Tem música hoje? Tem apresentação hoje? Hoje, hoje, quem curta das coisas é o meu empresário Nélis, entendeu? Mas eu acho que hoje eu vou estar fazendo uma participação lá no bar do... Como é o nome do teu empresário? Do Coyote. Nélis. Um abraço, Nélis. Nélis, meu filho. Mande o calendário da agenda de shows pra ele pra gente divulgar aqui no programa. Porque a gente tem que convidar os nossos telespectadores pra ver o Junior cantando. Tu sabe onde vai cantar amanhã? Você vai cantar amanhã? No Coyote. Amanhã é no Coyote. E no domingo? Domingo. Tá também com o empresário. Tá ótimo, não tem problema não. Telefone pra contato pra agenda de shows tá aqui na tela. E você... Tem empresário, né, rapaz? É, eu não tenho. Vai, quem é meu empresário? Meu empresário, não sei quem é. Meu empresário é Alasmar. Eu acho que é o Consecão. E eu sou a Márcia. Consecão. Eu sou eu mesmo. Não é a Sara, minha mãe. A pessoa que cantou é cantor, né? A pessoa que cantou tem que ter empresário, mesmo que dorme até tarde. Canta até tarde, às vezes vira noite e tudo. E o empresário tem que estar lá no horário comercial fechando os contratos, né, Júnior? É que foi das coisas. É isso aí. Vamos de música, então? Nós temos o Instagram dele também e o telefone pra contato pra você fazer a encomenda dos shows aí. Vamos tocar. Júnior Souza vai cantar o quê? O que você tava combinando aqui com o Felipe? Apelido carinhoso. Tá na boca do povo. Tá ótimo. Tá na boca do povo. Vamos lá, gente. Vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Vamos dar só um pouquinho. Amor não é segredo entre a gente. Que o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em vacuçar minha mente Vai passar o dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Jus Souza Ainda não me chame de bebê